Como que esse cara entrou? É amigo de alguém, será? É, deve ser amigo de alguém, porque o cara usa hack sendo a cara dura, velho. Ó, ó, ah não. Ah não. Mano, tem um hack na minha personalizada, velho. Que porra é essa? Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Pegar um dia que tiver umas 800 pessoas aí na live e vou montar essa sala aí. Ô, vamos cair. Deixa eu ver. Vamos cair. Vila do Chaves. Mas, ó, não pode matar, hein? Ô chat aí que tá assistindo, a galera que tá assistindo. Não mata. Vamos esperar a caixa cair. Pode ir looteando, padrão, pegando as coisas. Só não mata os parça. Aí, quando a caixa cair, a gente pega as snipers e aí começa a guerrinha. Nossa, tantos snipers que tá aparecendo aqui pra mim. Eu tô com duas snipers na mão. Mas só pode matar quando o loadout vir. É, só pode matar quando o loadout vir. Enquanto isso, eu vou dando uma looteadinha aqui. Ó a minha caixa. Ai, caralho. Corre, caralho. Corre, caralho. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Não, a caixa dos caras, cadê ele? Eu vou esperar ele pegar a caixa, coitado. É, eu vou esperar agora, eu vou esperar. Eu vou pro outro lado aqui, que os caras estão sem arma, velho. Olha lá, ó. Pegaram? Acho que pegaram. Pegaram. Agora eu vou dar uma escondida aqui de leve. Nossa, ela tá sendo mirada. Tá porra. Ai, meu Deus. Sim, tem um cara mirando lá na parte da teira. Ui! Nossa, eu me abalho das costas, mano. Eu tô indo lá, tamo do lado. Nossa, na frente aqui tem uma galera. Já fui de beers. Já fui pro Gulags. Nossa, você mata, meu. Tem um tal de Daniel. O cara é hack? Sérião que o cara é hack, mano? Ou, nem voltar, eu consegui voltar, mano. Olha, que bad. Caralho, tem um hack na minha personalizada? Que porra é essa, mano? Mentira que o cara entrou aqui, mano. Mano, tem um hack na minha sala, mano. Deixa eu ver se eu encontro ele. Como que esse cara entrou? É amigo de alguém, será? É, deve ser amigo de alguém. Porque o cara usa hack sem a cara dura, velho. Ó, ó. Ah, não. Ah, não. Mano, tem um hack na minha personalizada, velho. Que porra é essa? Ele fica dando gojo nos streamers? Nossa, pra que o cara entra em personalizada, mano? Se fudeu! Otário! 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 Se fudeu! Acho que é pouco. Acho que é pouco. Vou logo dar um report nesse louco aí. Todo mundo aí. Todo mundo denuncia. Daniel D.K. Pode denunciar, Daniel D.K. É hack não? Eu vi o jeito que puxou a mira ali. É hack mesmo. Ah, nem. Olha a doença do cara, mano. Olha a doença do cara. Eu vou assistir até o final. O que eu quero ver os caras snipando no final. Ele tem vídeo no YouTube titando. Ah, nem, mano. Nossa, esse Liri God é brabo, hein? Damasco e Dark Matter, mano. Ostentação máxima. Bora, Liri. Eu acredito. Eu confio, Liri. Uh! Aê, foda de FAD. Que isso? Mano, tem um cara jogando de FAD e de Amat. Numa partida personalizada. O cara tá de FAD e de Amat numa partida personalizada, mano. Oh, é por isso que é difícil fazer sala personalizada. Os caras não respeitam, velho. Eu não entendo. Eu não entendo o que os caras pensam, velho. Foda, tem que ser... Tem que ser só sub, mano. Tem que lotar a sala só de sub, velho. Nossa. Por isso que não dá pra jogar com follow. Não dá, não. Não dá, não. Ó, chegou uns caras nada a ver aí, mano. Tinha que ter a opção de bloquear as armas, né, velho? Nessa personalizada. Estranho é muito mal feito. Aí dava pra fazer organizadinho, assim, bonitinho. Cara, é estranho ver os caras jogando só de sniper. Parece que os caras ficam recuados pra caralho, sabe? Tem hack no lobby. Você acredita que um hack entrou no lobby personalizado, mano? Mano, olha... E ele fica seguindo os streamers, velho. Ontem ele tava na live do Savitz, eu acho. Alguma coisa assim. Olha a doença do cara. Né, sub não. Se for sub, vai tomar ban também, de leve. Mas eu acho que não é sub, não. Porque eu não lembro do link dele, saca? Não convidei ele. Ah, era do GPG que ele tava, né? Live do GPG que ele tava. Mano. Os caras tão de metralhadora na personalizada, velho. Os caras tão de DMR na personalizada. Mano, alguém me explica Por que que tem cara de fad? Esse cara estraga demais, velho. Ô, não tem como fazer personalizada, velho. Nossa, queria muito fazer uma personalizada massa, assim, da hora. Que os caras respeitam as regras, velho. Eu tava achando que ia dar bom, tá ligado? Não, eu também achei. Porque tinha pouca gente. Normalmente, quando tem menos gente, assim, você tem mais controle. Mas não. Então... Os caras vacalhando, assim, de leve. Ô, Daniel. Daniel, na moral que você usa hack, velho. Não é o C, não. Ô. Mano. Daniel, eu... Daniel, eu vi um... Eu vi um cara de hack aqui, mano. E era Daniel. Dê cá o nome dele. Se fudeu, ó. Tomou uma snipada. Os caras de DME conseguem morrer, mano. Aí é foda, viu? Não, não é? Ô, Daniel. É o C, hein, Daniel? Tô ligado que é o C, Daniel. Vai entrar de FAD. Parece... Eu tô fugindo... Eu tô fugindo da FAD. Jogando personalizado. Os caras entram personalizado e usam FAD, mano. Ô, Daniel. Daniel. Daniel, você tá de hack 100%, velho. Não tem nem como você esconder. Daniel, você tá de hack 100%, Daniel. Pronto, tem 500 canal Daniel DK aqui, mano. Não tô nem achando esse trem. Daniel, eu vou ver agora. Vou ver agora. Ah, não, Daniel. Ah, nem, mano. Sério que você faz essas... Ah, nem, mano. É hack, ó. Os quadradinhos e os caraios tudo aqui, ó. Porra, Daniel. Faz sinal, mano. Vé, você não tem noção o tanto que isso atrapalha. Você não tem noção o tanto que isso atrapalha, Daniel. Não sei, tem... Não, é troll mesmo. Troll. Não é hack não, né, Daniel? Os caras chegam pra trollar, velho. Os caras chegam pra trollar live. O trabalho do cara. O povo na maior humildade trabalhando aí, velho. Isso é o trabalho dele, mano. É? O cara vem pra trollar, velho. Aí é foda, viu, Daniel? Daniel, é o seguinte. Vou te dar o banho, vou passar seu nick pra Activision. E é isso, mano. Eu espero que um dia você aprenda. Quer falar alguma última coisa aí? Ah, foda-se, hacker. Tá, eu tomo banho de leve. Já denuncia tudo aí, ó, gente. Pode denunciar o canal. Pode denunciar a Twitch. Entrapasse um jogo online. Cheater. Bloquear. Bloqueei. Relaxa, Daniel, que essa continha sua do Warzone aí já era, mano. Vai ter que criar outra. Mano, eu vou entrar em contato com... Mano, eu vou entrar em contato com o... O cara que é da Activision, que gerencia as paradas, mano. Você não tá ligado. Vou mandar direto pro cara. Falar, ó, esse maluco aqui tá matando os streamers e tudo mais. Já tem em live, eu tenho o... Eu tenho as imagens aqui. O cara tá me chamando pra XZU. O hack tá me chamando pra XZU. O hack tá te chamando pra XZU. Ele tá falando bem XZU. Eu não tô acreditando nisso, velho. O hack é a única coisa que ele faz. O que é esse cara pro lobby? Igual eu fiz com o GPG. O que eu fiz com o GPG? Ficou putinho lá, pá. Ficou putinho, mano. Não, deve estar mandando e-mail pra que te diz. Por favor, não me bana. Eu sou tão humilde. Ficou putinho. O GPG ficou putinho. Eu sou humilde. Eu não uso o hack, não. Os caras tem inveja de mim. É bug visual. Vocês é ruim, mano. Vocês é ruim. Os caras é ruim demais, mano. Os caras não aguentam jogar, não, mano. Os caras não aguentam, não. Os caras não aguentam, viu, galera. Os caras correm mesmo, mano. Os caras correm, os caras correm. Os caras correm, mano. Vou acelerar um squad aqui. Vou acelerar... Quanto vocês querem? 70 aqui? Eu vou fazer 70 aqui. Eu vou acelerar todo mundo. Vou acelerar o Brasil inteiro agora. Acelerar todo mundo. Não tem como você falar. Ou é essa, mano? O gorro correu pro DK. O squad, o squad. Ah, ô, mano. Pra derrubar o squad desse cara, eu só preciso de quatro balas. É uma pra cada. Mano, que cara doente, velho. Eu vou acelerar. Eu vou acelerar o squad aqui, mano. Parece todo hacker ter um complexo, assim, de pau pequeno, né? Sei lá o que que é, mano. Os caras é meio... Os caras é meio bitolado, mano.